Fala família, tudo bom? Tô aqui no Milton do Grau, acabei de lavar Quer dizer, ele acabou de lavar aqui Grau completo, Milton meu irmão aí Tá aí ó, chiquinha lavada Lubrificada E já com a vaselina, não é isso Milton? Vaselina líquida não é pra proteger Bateu vaselina líquida E ele dá um excedente pra Proteger mais E aí dá aquela evaporada né Depois que a gente liga Mas olha o padrão galera, é porque tá noite né Padrão cara Padrão, padrão Vamos falar de esportes, tá né? Vamos lá Valeu irmão, obrigado Valeu André, abraço Aqui ó Milton, quem quiser Aqui de Salvador WhatsApp pra agendar 719-9108-9230 Ou então no Instagram Milton do Grau Fica aqui no som Rafael Salvador Vou falar com a galera dos nefastos ali Olha aí E aí Estou filmando aqui A galera dos nefastos E aí irmão Deixa eu filmar aqui Vou filmar aí galera Senhores nefastos Aí meu salvador Estou filmando Meu salvador aí Esse cara me salvou Vocês lembram Vocês lembram daquele vídeo Desgraçado da Pop 100 Esse cara que me salvou Nefastos Os caras aqui Só tem irmão E aí Tudo bom? Aperta a mão E aí Tudo bom? Cara, eu venho aqui com calma Venha mesmo Vou vir aqui com calma Bora Posso mostrar? Pode Vamos lá Vamos olhar aqui Sede dos nefastos Cara, demais Olha que legal galera Que show Quando é que vocês vão fazer o stand-up? Vai ser domingo agora Só fazer de 15 em 15 Tentar um stand-up Porque a gente tem realizado Ficando várias famílias de comida Sim E aí Que dia? Domingo De 15 em 15 Que horas? A partir de 19 horas E endereço pra galera aqui Salvador Boa Estrada da Monsiorpa Número 7 São Rafael São Marcos São Marcos Próximo a São Rafael Cara, que lindo Tá lindo Tá lindo Tá lindo Tá massa, né? Tá muito, cara Dá pra você fazer algumas coisas Que a gente... E eu sou fã de vocês Que tem meu salvador ali, né, cara? Se não fosse um porra Os nefastos, cara Me salvaram Isso aí Vocês me salvaram naquele dia Que legal, cara Que legal Valeu, cara Vale você aí com mais tempo, cara? Eu venho, eu venho aqui Eu venho Beijo grande pra vocês, viu? Valeu, valeu Caraca, legal, gente Venham pra cá Um lugar de motociclismo mesmo Muito legal Sim, Sae Hamburger Sae Hamburger também? Brutal Brutal, ó Ai, garoto Aí, ó Aqui é só irmandade, pô Valeu, valeu, beijão Valeu, galera Beijo pra vocês aí, meu salvador Um beijo, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, velho Valeu, valeu Valeu, ó Aí, ó, galera Os nefastos aqui Deixa eu botar pra vocês aqui, ó Sede dos nefastos Eu gosto demais desses caras Só tem sangue bom aí E o meu salvador que tá ali, né? Eu vou colocar o card do vídeo Que ele me salvou Força Custom, né, galera? Aí, ó Beijo pra galera do Força Custom, aí Bom Vamos falar de Sportster Na Sportster Antes eu quero mandar um beijo pra todos vocês Muito obrigado pela audiência Bora Mandar um beijo pra todo mundo Obrigado aí pela audiência Se você gostou desse canal aqui Se inscreve Se você gostar desse vídeo Se não gostar Deixa o deslike O desjoinha Se você é hater desse canal Continue me assistindo, hein? Se você é lover desse canal Ativa o maldito sininho Que o desgraçado do robô do YouTube Vai entender que você gosta mais ainda Ó, me segue lá no Instagram Meus patrocinadores colocam todos os dias promoções Não é brincadeira não, tá? É promoção de tudo que você imaginar Seguro, moto, capacete, jaqueta, luva Tem até garagem portátil E moto, né? Ah Se você gostar desse conteúdo Quiser contribuir aí com o Pix Manda dezão, hein? Tá aí em cima a chave Pix Fale com Arroba Chico Sepulveda.com.br Bom, vamos lá Pra quem não sabe A minha chiquinha Essa moto aqui É uma Iron Uma Harley Davidson Iron 1200 2019 Maravilhinda É a minha moto mais divertida É a moto que eu mais É a moto que eu mais me divirto Vocês sabem disso Isso aqui foi um sonho realizado Essa moto Último ano, né? De fabricação desse modelo Esse modelo é 2020 E essa moto acaba se tornando aqui pro Brasil Nesse modelo aqui, né? Nesse estilo aqui ainda De farol redondo, né? Com cara de Moto De verdade E com esse motor Evolution É o último, né? Último modelo 2020, né? E eu quero falar agora Da evolução, né? Motor Revolution 1250 mesmo Da Pan-América E a Harley Davidson Lançou A nova Sportster S Te achei que você gostou Gostou do design? Galera, gostei De verdade Vocês sabem que eu gosto de moto Com farol redondo, né? Mas eu gostei dessa moto Achei legal Porque, galera Tudo bem A gente gosta de moto Com farol redondo A gente gosta de moto Com cara de moto Beleza Eu sou old school Sou das antigas Mas a gente tem que também entender Que as marcas Elas precisam evoluir, né? As marcas precisam Seguir tendência Por mais que a Harley Ela seja uma marca tradicional, né? Com motos tradicionais Ela precisa também seguir tendência Pra poder agradar A essa galera nova E eu entendo isso E eu já tinha gostado Desse Farol De LED Da Da Bobber Bobber não Desculpa Da Fat Bob Eu falei Bobber já já Porque vocês vão entender Por quê Da Fat Bob Eu gostava já desse farol Da Fat Bob Já gosto, né? Desse farol da Fat Bob E agora E agora a Esportes TS Veio com esse farol O que me agradou muito Gostei Achei legal A moto Ela tá Na realidade Ela virou um samba Do crioulo doido Mas de forma positiva Porque ela tá com a cara De De uma Bobber Com um pneu largão na frente Para lama pequeno E da metade pra trás Ela é uma Sportster Uma moto Nativamente de Flat Track Remetendo aí As clássicas Sportster De Flat Track Então ela tá Uma Os caras da Harley Foram muito felizes Na Sportster S Porque fizeram uma moto aí Que vai agradar Muita gente Assim como me agradou Eu sou um tiozão Gosto de moto Com cara de moto Farol redondo Estilo clássico Como essa aqui Lembrando Esse motor Evolution Que tá nessa aqui Ele tá desde 1986 Na ativa Um motor aí Que teve alguns ajustes Desde 1986 Mas é Falando de forma Mecânica Ele se mantém Intacto Com alguns ajustes O projeto é o mesmo Com alguns ajustes De adequação Para melhorar Aperfeiçoamento Mas é o mesmo motor Evolution De 1986 Então realmente A Harley precisava mudar Esse motor A Harley precisava Atualizar esse motor A Sportster Muitos ficaram com medo Inclusive eu Fiquei com medo Que a Harley Aposentasse Esse nome Sportster Esse modelo de moto Que é Icônico Para a marca Uma das motos Mais vendidas Um dos modelos Mais vendidos Da Harley Davidson Eu tinha um preconceito Quando eu não tinha a Harley Isso bem antes Antes até de eu querer Ter uma Harley Eu achava que A Sportster Era uma moto Vamos chamar de entrada Depois Eu fiquei Cara Os caras da Harley Eles falam que Não é moto de entrada Porque eles querem Eles querem manter O status Mas galera Quando você está Na Harley Você vira um jaquetinha Um comedor de jacanato Como eu sou E você entende A proposta Da Iron Ou da Sportster Vamos falar da Sportster Você percebe Por que os caras Da Harley Dizem Não é uma moto De entrada Não é isso Ela é uma moto De proposta A proposta dela Nesse modelo aqui É uma proposta Crua Essa aqui Era A moto mais crua Da Harley A moto que entregava Eu estou falando agora Dessa A tal da Chiquinha Desse modelo 2020 A última Dessa Stirpe Puro sangue Bruta Selvagem Era a moto Mais selvagem Da Harley Você tinha Absolutamente Você tem né Porque essa aqui Ainda é minha Ainda existe Graças a Deus Você tem tudo na mão E você tem tudo cru Você não tem Nenhuma assistência Eletrônica A única assistência Eletrônica Que você tem Na realidade Você tem uma Que é o ABS De resto É completamente Crua É uma moto Que vibra É uma moto Que não tem Uma suspensão Muito boa Sendo que esse Último ano Melhorou bastante E como eu sempre disse É uma dançarina De funk Porque ela bate Ela mexe Ela pula E ela treme Maravilhosa Para quem quer Uma experiência Selvagem Crua De uma moto Custom Essa aqui É a melhor Representação Da Harley Davidson Daí a minha paixão Por essa moto Daí A minha total Satisfação Em ter essa moto É uma moto Que cansa Numa viagem Mas a experiência É Como eu disse É uma experiência Crua Selvagem E é uma moto Muito ágil Para o meio urbano Muito gostosa De pilotar Tudo bem que ela vibra Mas chega uma vela Por exemplo Agora mesmo Eu não estou Tão incomodado Com a vibração Claro Para quem é fresco E liga Essa moto Não é para você Mas bom Vamos falar Da nova Eu sei que eu puxo A sardinha para essa aqui Mas eu preciso contextualizar Para vocês entenderem O novo E o novo Com esse motor Revolution 1250 E eu não vou entrar Em detalhes muito técnicos Mas eu quero dizer Que dobrou a cavalaria Praticamente Aí agora Na realidade Não chegou a dobrar Mesmo Literalmente Porque De acordo com o que eu tenho No documento dessa moto Essa aqui tem 64 cavalos E agora A Sports TS Está com 121 cavalos Mas o que me impressionou Muito foi o torque Essa moto tem 9 kg de torque E agora com esse motor 1250 Ela pula para 12 kg de torque Galera 12 kg de torque É muita coisa Para uma moto leve Com uma Sportster É muito galera Gente 9 kg Para essa 1200 Já é muita coisa Imagina 12 É muita Muita ignorância E claro Mais prazer Para rodar Mais economia E aí Falando de economia Vocês sabem Que eu sou o tio Da economia Da eficiência De combustível Da pilotagem segura Da direção defensiva Esse motor novo De 1250 Motor Revolution Ele é incrível A Harley pensou Em entregar Eficiência Então Quando a gente fala De eficiência De consumo de combustível Esse motor espetacular Comando variável De válvula Oh maravilha Deus abençoe A Harley Davidson Comando variável Nesse motor O que entrega Torque No momento certo Na hora certa E aí Equalizando Economia De combustível E é isso Que a gente quer Numa moto Custom Também A gente quer Uma evolução Com consumo De combustível Legal E eu quero E eu quero Falar mais Algumas Cossitas Que vem Ela tem Um sistema De controle De tração Modo De pilotagem Vamos chamar De modo De pilotagem Ela tem Cinco Modos De pilotagem Eu não vou Lembrar Os modos Mas eu sei Que tem Para chuva Tem normal São cinco Modos Isso é muito Legal Para uma moto Da linha Esportista A gente nunca Viu isso Na linha Esportista Agora tem controle Modo de pilotagem Na realidade Painel Digital Eu não lembro Se é TFT Mas eu vou dizer Aqui TFT Se eu tiver Equivocado O pessoal Me corrige Mas eu acredito Que esse seja Um painel TFT Com conectividade Bluetooth Olha que legal Galera Conectividade Bluetooth No painel Painel minimalista Ai 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 Pera ai galera Não faz essa tesoura Não Vamos lá Painel minimalista Seguindo a linha Tradicional Painel redondo Assim como esse Mas com mostrador TFT Tem Ele faz Controle ai De Pressão dos pneus Conectividade Bluetooth Galera A moto Tá muito show Muita tecnologia Embarcada Eu fiquei impressionado Gostei bastante Gostei do minimalismo Eu gosto do painel minimalista Da linha exposta E agora eles conseguiram Esse painel Por exemplo Ele me entrega Esse painel aqui Que a gente tá falando Ele me entrega Marcador de marcha RPM Tudo isso Nesse ledzinho Nesse LCD Na realidade Pequeno Mas ele me entrega Então eu acho bem legal Isso Ele só não tem Um computador de bordo Não tem marcador De combustível Então é uma moto Que tem só Luiz Espia reserva Mas é uma moto Old school É clássica Com a nova A Sports TS Você tem aí Um painel Bem mais completo E não me incomoda A Harley realmente Fez um design Pra manter O clássico Tô satisfeito Gostei Da metade pra trás Você tem escapamentos Mais altos A rabeta da moto É Remetendo aí A moto do flat track Para barro Na roda traseira Com a placa Flutuando Lindo Adorei Roda da frente Agora vamos falar Da metade pra frente Metade pra frente A gente tem uma bobber Galera Uma bobber E aí você tem Dois mundos Em uma moto só Você tem uma moto Muito bruta Muito Muito Um cara muito bruta mesmo Peneu largo na frente A roda Ela é muito bonita Muito linda mesmo Eu fiquei feliz Galera Gostei muito Claro que A minha primeira vista Eu Torci um pouco O nariz Eu demorei Confesso Uns 10 minutos Pra poder aceitar Essa moto 10 É isso aí galera Eu fui Voltei Acessei o site Olhei Fiquei olhando Demorei 10 minutos Pra aceitar a moto Mas eu entendi A proposta Eu entendi que é uma fase nova da Harley Mas o que importa É que a Harley pegou um motor excepcional Colocou na moto Que é excepcional Uma marca forte Que é a Sportster Vai meu amigo Passa pra cá Vem pra cá Vem pra cá Uma marca forte Né Um nome forte Sportster Não deixou esse nome morrer É muito importante Que a marca não deixasse esse nome morrer Tantos outros modelos aí Importantes pra marca Que se foram A marca não retornou Mas esse nome é icônico E numa moto Que Pessoas como eu Que sou mais tiozão Sou mais Old school Gosto de uma moto aí Com cara de Moto véia Eu demorei 10 minutos Pra aceitar Mas aceitei Gostei Tio Chico Tio Chico Você teria uma Teria Pra quem não gafanhou Teria sim Quem sabe Quem sabe Não sei Né Eu gostei Eu vi alguns modelos aí Com bolha Vamos ver Vamos ver Como é que ela vai ficar aí Com um guidão Mais alto Né 10 polegadas 14 polegadas Vamos ver Pedaleira avançada Ela já vem com a pedaleira mais avançada Gostei galera Gostei da moto Eu Dei uma apanhada aqui Rápido Tá Não Não entrei muito em detalhe técnico Mas a minha opinião Falando aí da moto E Claro Com esse motor aí Você Você tem refrigeração Líquida na água E não mais Ar óleo Como essa aqui Você não tem mais isso Então agora você tem um motor Que tem um radiador grande na frente Refrigeração líquida É É a evolução Né galera Temos que evoluir É Bom Quem tem a Iron Antiga Que segura e conserve Quem gosta de moto Clássico Motor arrefecido Ar óleo Como essa aqui É só manter a sua Quem quiser aí Evolução Motor mais Eficiente Né Com 121 cavalos É É coisa Viu galera E 12 kg de torque Para uma moto leve É Impressionante Tá Farol LED Todo em LED Gostei Tá É Outra coisa Que é bem interessante Bem cara De moto Bobber São os retrovisores Que eles ficam na ponta É bem diferentona Tá Uma moto que me exclui O clássico Das motos Flat track Com motos Bobber Com uma moto Bobber Ficou legal Eu acho que tem gente Que vai torcer o nariz Mas A Harley Na minha opinião Acertou em cheio Tá Não sei quanto essa moto Vai custar aqui no Brasil Se não me engano Lá nos Estados Unidos Ela está custando 19 mil dólares Posso estar enganado Mas eu acho que é isso 19 mil dólares Aqui no Brasil Acredito que ela deva Chegar aí na faixa Dos 60 70 mil reais Eu acho que é isso Entre 60 e 70 mil reais Vai ser uma boa oportunidade Pra quem quiser acessar Uma Harley Uma Harley Dateson Hoje a mais barata Custa 90 Então vai ser uma boa oportunidade E eu quero até reforçar Não acho que a linha Esportes É uma linha de entrada Da Harley Eu até dizia isso É uma proposta Diferente E talvez é uma proposta Pra você entrar No mundo Harley Tá E quem vos fala É um jaquetinha Nato Apaixonado Pela Harley Dateson Faço as críticas Porque eu sou um apaixonado Também Não tenho por que Ficar babando ovo De marca nenhuma Quando faz cagada A gente fala Quando bate Quando a gente fala certo Quando a marca faz certo A gente bate palma Né Então a gente tem que Bater palmas pra Harley Lançou um produto bom Manteve um nome importante E tô feliz Quem sabe um dia Eu posso ter uma josta dessa Tá certo? Deixa aí seu comentário Quero saber Você gostou? Gostou dessa moto Metade bobber Metade Flat track Clássica Sportster Deixa aí seu comentário Você gostou? Você é um jaquetinha Igual o Chico Comendor de jaca A jaca não faz curva Beijo pra vocês Deixa aí o comentário Se você gostou desse conteúdo Deixa o joinha Se não gostou Deixa o joinha Não importa É engajamento Se você me odeia Continue me assistindo Se você me ama Se inscreve nesse canal E deixa o joinha E ativa esse desgraçado Desse sininho Tá bom? Beijo pra vocês tudo Obrigado Valeu Manda um pix Valeu Ouçam agora O motor arrefecido A ar e a óleo Evolution Véio De uma moto Que não existe mais Nova Que não existe mais Que não existe mais Que não existe mais Que não existe mais